Boa tarde, amigos do Patrocínio Online. No dia 23 do 4, teremos a quinta corrida de rua do Patagestes Batalhão. As inscrições estão abertas até o dia 31 deste mês, 31 de março. Elas estão no segundo lote, no preço de R$ 55,00. Contamos com a presença de todos aí para agradecer o nosso evento. O evento tem toda a renda destinada ao Hospital do Câncer. Então, nós temos esse ponto social aí, que é brilhante muito o evento. Contamos com a presença de todos. Hoje estamos no segundo lote, como eu falei, valor R$ 55,00. É um valor muito em conta, porque a pessoa recebe uma camiseta, recebe uma medalha de participação, o número de peito, o shape, para que o tempo dela seja contabilizado. Então, esse valor contamos com a presença de todos. Sim, estamos comemorando mais um aniversário do Batalhão. E tendo em vista isso, vamos fazer esse evento, a corrida de rua. Todos os anos aí, cada ano a nossa corrida cresce mais. Nos anos anteriores, tivemos em torno de 400 atletas correndo. Esperamos atingir a mesma quantidade de atletas esse ano. Hoje foi lançada essa parceria que a gente tem com eles, com a polícia, desde 2019. Teve uma interrupção aí por causa da pandemia. Em 2022, nós conseguimos repetir. E em 2023, se Deus quiser, a gente vai fazer uma corrida maravilhosa, com grande sucesso. Porque nós estamos com uma obra enorme, que tanto vai servir patrocínio, quanto a região toda. Então, a gente queria convidar a todos para que viessem participar dessa corrida, que trouxessem os familiares, porque vai ser assim, uma manhã de lazer. Vai ter uma área aqui, para as crianças, vai ter uma área para a recepção dos atletas após a corrida. E nós do hospital estaremos aqui, dando todo o suporte e apoio, junto com o pessoal do batalhão.